Música 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 Convocado Música Música A minha vontade é sozinha, não te adivinha E você se faz mais, mais Eu vou ai, eu vou ai, eu vou ai E eu vou ai, eu vou ai E eu vou ai, eu vou ai E não sei se tem que ser mais Abra, de outra E não vem, eu vou ai Chegando a choro, que me abriu, a polícia da paz A malha das coisas, a malha das coisas, a malha das coisas, essa paz A malha das coisas, a malha das coisas, a malha das coisas, essa paz A malha das coisas, 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 a Música 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 Música